Esse Dorica eu não conheço, gente. Ele é um artista plástico, mundialmente conhecido. Ah, Dali? Mira, ó. Picasso! Dali ela já mirou o Picasso. Que porra é essa, gente? Que isso? Não, porque quando falam em Picasso, não dá pra ser. Ih, gente. Tá despertando? Ei, despertando. Tá despertando? Ah, então é assim que o artista... Picasso! Gente, olha essa inspiração, ele tirou do fundo. Ele tá acordando. Tá acordando? Papai! Tá acordando, artista! Ele tá com o meu recordor. Recordor. Mas o senhor, ele tá pensando que isso aqui é um ser humano deitado, dormindo num sofá, tirando uma soneca? Não, né? Mas é, porque olhando assim é o que parece. Pois é que eu falo pra senhora, a arte engana. Senhora não, meu amor, senhorita! Senhorita! Tá? Vi uma de finatismo que Deus não tem em bom lugar. Terezinha. Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui. Tchau, tchau! Obrigado.